Galera, agora eu vou mostrar um aplicativo pra vocês que a gente consegue ganhar R$2,00 toda hora O único ruim é que o saque do aplicativo a gente só pode sacar uma vez por dia Ou vocês podem sacar R$2,00 todos os dias Ou acumular uma pontuação maior e fazer somente um saque de R$20,00 Primeiramente, confere aqui a data do vídeo Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro E seguinte, já enviei o meu link de convidado pra esse telefone formatado Esse book eu vou te ensinar aqui agora Vocês não precisam entrar através do link de indicação de ninguém E muito menos convidar pessoas Com apenas o seu telefone, vocês conseguem fazer isso que eu vou ensinar pra vocês aqui agora Depois que vocês enviou o seu link de convidado, tem que ser enviado pelo Gmail, beleza? Primeiramente eu vou fazer a instalação aqui agora junto com vocês O aplicativo de hoje é o aplicativo do Look Card Vamos só esperar ele abrir aqui pra gente Vamos fazer a instalação aqui agora E depois que a gente enviou o nosso link de convidado Pra vocês poder ganhar R$2,00 toda hora Galerinha, eu esqueci se eu pedir o like pra vocês Não esquece de deixar o likezão no vídeo e se inscrever no canal também, beleza? E é claro, ativa o sininho também Porque todo dia tá saindo um vídeo novo aqui no canal pra vocês Aí ó, prontinho, aplicativo instalado Vamos abrir aqui agora E pronto, depois que vocês enviou o seu link de convidado Primeiramente vamos logar Aqui a gente pode logar com a conta do Google Ou com a conta do Facebook Eu sempre logo com a conta do Gmail mesmo Acho bem mais fácil O Facebook fica desativando contas quando a gente cria muita conta E pronto, depois que a gente logou Na conta convidada Presta muita atenção aqui agora Na conta convidada Vocês vão entrar aqui embaixo Centro de Missões A cada amigo convidado que a gente convidar A gente recebe 50 mil pontos E aqui embaixo, no centro de tarefas Vocês vão procurar aqui Por preencha o ID de convite Que no caso é a gente vincular o nosso código de indicação Como eu já enviei o meu link de convidado pelo Gmail Vocês podem ver que eu só vou receber a pontuação Ele nem deu a opção de eu poder digitar o meu código Entendeu? Já foi vinculado automático Pra gente poder ganhar 2 reais toda hora aqui nesse aplicativo A nossa conta principal Pra vocês poderem receber a sua pontuação Para vocês poderem sacar Ou 2 reais todos os dias Ou fazer somente um saque de 20 reais O único ruim Que 20 reais a gente não consegue sacar todo dia 2 reais é garantir de vocês conseguirem sacar Vamos só esperar aqui o anúncio Prontinho, ó Na nossa conta principal Aqui no perfil Antes de eu mostrar pra vocês Depois que vocês enviou seu link de indicação A primeira coisa que vocês tem que fazer É receber a bonificação do seu link de convidado A gente completando aqui essas missãozinhas São missãozinhas bem rápidas a gente conseguir fazer Tem a opção da raspadinha Onde a gente pode raspar 40 vezes no dia Receber 450 moedas mais 15 diamantes Toda vez que a gente completar uma tarefa na conta convidada Aqui mesmo na conta principal Depois que vocês se convidou Completou as tarefas aqui na conta convidada Na conta principal de vocês Só vocês entrar aqui em cima Aqui no ir para a tarefa E aqui vocês vai coletar A pontuação por cada vez que vocês auto se convidar Depois que vocês auto se convidou Entrando aqui em sacar Vocês podem ver que eu já tenho um saldo de 20 reais Que a gente pode sacar através do Pix Ou vocês podem sacar Que nem eu falei para vocês 2 reais todos os dias Que é uma pontuação mais baixa Nossa senhora O telefone da Motorola quando formata Arruma uma barulhada 2 reais galera Aqui no Look Card Vocês conseguem sacar todo dia 2 reais é garantida A pontuação aqui é bem mais baixa Mas eu prefiro acumular uma pontuação Antes eu estava sacando só de 2 em 2 Como vocês podem ver aqui Olha a quantidade de saque De 2 reais que eu já fiz Mas agora eu prefiro acumular uma pontuação maior Acumular aqui o saldo de 20 reais Que é bem rapidinho Solicitar aqui o nosso saque Como eu já saquei outras vezes Ele tem minhas informações aqui do Pix cadastrada Vamos sacar E pronto ó Saque realizado com sucesso Só a gente entrar aqui em cima Aqui no histórico 20 reais em solicitação Todos os saques que eu fiz Nenhum deu falha Todos deu sacado com sucesso Como vocês podem ver Vocês conseguem se convidar Quantas vezes vocês quiserem Sacar 2 reais todo dia Ou acumular uma pontuação maior E fazer somente um saque de 20 reais E galerinha queria falar pra vocês também Pra quem não me segue lá no Instagram Eu estou fazendo uma ação pra vocês Que me seguem Onde vai ter 3 ganhadores O primeiro ganhador pode ganhar 3.500 reais na conta Ou um iPhone 11 Pro Max Segundo ganhador leva 500 no Pix também E terceiro ganhador mais 500 no Pix também Então não me segue no Instagram Clica no primeiro O link vai estar pra vocês No primeiro comentário fixado Me segue Não deixe de participar E você aí pode estar sendo um desses 3 ganhadores Aqui desses prêmios Então não esquece de fortalecer o canal também Deixando um likezão Se inscrevendo E ativando o sininho Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo E fui!